Loqueta Music Os melhores lançamentos Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Fala aqui, fala comigo, bebê É o lobinho, tá? É o lobinho, tá? Cê ludo brega É outra parada, entendeu? Alberes tentação E o Leleu, tu tá ligado Vai entrar na tua mente Saca o estilo do maloqueiro, mó carinha de safada Ela prefere o 5-7 na foto Paizinho é bravo E quando ela me chama Em cima ela viaja Na transa tá ofegante Na sequência de botada Quando ela me chama em cima Ela viaja Na transa tá ofegante Na sequência de botada Sabe que eu sou o 5-7 Joga por seta Joga por seta Joga por seta Vira por seta Joga por seta Joga por seta Joga por seta Joga por seta O botão, botão, botão Eu vou roubar tua pucetinha Pucetinha Vou roubar tua pucetinha Vai, estilo do brega Solta a banda que eu quero dançar Diretamente é... Restante Love Back Hoje eu não tô valendo nada Saca o estilo do maloqueiro, mó carinha de safada Ela prefere o 5,7 na foda o paizinho é brada E quando ela me chama em cima ela viaja Na transa tá ofegante na sequência de botada Ela me chama em cima ela viaja Na transa tá ofegante na sequência de botada Sabe que eu sou o 5,7 Me bzw.m viendo esse dissem Vara na parte que eu sou o 5,7 Joga, joga, joga a buceta Joga, 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 joga a mulher Joga, joga, joga a mulher Emb Emb que eu sou seu conciente Emb que eu sou seu conciente Vo bota, bota, botão Emb Emb que eu sou seu conciente Vo bota, bota, botão Eu vô roubar tua bucetinha Bucetinha, bucetinha, vou roubar tua bucetinha